Olá pessoal, vamos lá ver como é que a gente faz para, como eu havia prometido no vídeo anterior, como é que a gente faz para colocar uma bucha de nylon na parede de gesso e a bucha não se arrancar com facilidade aí derrubando seu objeto aí no chão, seu armário ou até mesmo nem fixando, porque quando a gente coloca a bucha que começa a apertar o parafuso que ela abre lá dentro, como o bloco de gesso ele é vazado, então ela não vai segurar, certo? Então aqui eu vou mostrar mais ou menos aqui ó, vamos dizer que eu fosse fazer um furo aqui, nessa parte aqui, certo? Então aqui ó, vamos do início, tipo assim, você vai colocar um armário na parede, certo? Na parede de gesso, vamos dizer nessa daqui, então, quando você coloca o armário nessa parede aqui, você vai marcar o lugar onde vai pegar as buchas, certo? Então você colocou o armário na parede, marcou o lugar onde vai pegar as buchas, vamos dizer que pega uma aqui e outra por aqui, nessa área, mas vamos dizer que é essa daqui que é a parte mais baixa que a gente vai trabalhar, então vamos dizer que pega uma bucha aqui, então você vai fazer o furo, o que é que vai acontecer? Pronto, aqui ó, você fez o furo com menos de dois, com menos de dois centímetros, vazou aqui ó, está vendo aí? Então se você colocar uma bucha nessa área aqui, então essa bucha ela não vai segurar, certo? Então é esse o motivo de o pessoal que está morando nas casas, falou que não dava para fazer o... não dava para fazer, para colocar os armários, certo? Estavam aí com os armários em cima de cadeira porque disse que não segurava, as casas são boas tudo, mas não segurava na parede o armário por questão disso aqui. Então eu vou mostrar a você agora como é que você vai fazer, você marcou todos os lugares, certo? Marcou onde vai pegar os furos, aí furou, aí você vai quebrar aqui ó, Certo? Você vai quebrar... Vamos dizer que o furo deu aqui no meio, então você quebrou ao redor, então você encontrou aqui o vazado do bloco, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai encher esse furo com essa bucha aqui ó, isso aqui é a bucha de sisal e também tem a de saco, né? De saco aí, tipo esse saco de pano, de estopa, certo? Então você pode usar aquela também, mas essa daqui é mais fácil de você encontrar, certo? Aí você vai falar, é, eu não sei nem que bucha é essa, eu não sei nem onde encontrar isso, porque aqui o gesso de pó é fácil de eu encontrar, mas essa bucha aí eu não sei onde encontrar, eu vou dizer a você onde é que você vai encontrar ligeirinho, vai ser rápido, onde é que você encontra essa bucha, certo? Mas vamos fazer aqui o serviço que eu estava mostrando. Então aqui o que vai ser preciso? Vai ser preciso do gesso, junto com aquela bucha, para você preencher esse buraco aqui, onde você vai colocar a bucha, certo? Então, vamos ver aqui. Você vai pegar a água, aqui, e você vai acrescentar gesso, pode encostar bastante. Aqui, você vai acrescentar o gesso até, deixa eu tirar um pouco de água. O gesso, ele não pode ficar muito duro, certo? Essa água aqui, ó, do gesso, ela não pode ficar dura não, porque se ela ficar dura, não vai, é, prender lá dentro do, do, do buraco ali, quando você jogar com aquela bucha, certo? Então, aqui, ó, você vai colocando o gesso até conseguir aí uma cauda, tipo uma cauda grossa aí, vamos dizer assim, aqui, ó. Pronto. Está vendo aí, ó? Tem que ficar assim. Não pode, aí, ó. Não pode ficar dura, certo? Tem que ficar assim, ó. Certo? Você vai colocando, coloca a água e vai colocando o pó de gesso até conseguir deixar ela, dessa maneira aqui, ó. Aí você vem e pega, aqui, ó, umas partes, dessa, disso aqui, ó, dessa bucha, e você vai fazer isso aqui, ó. Colocar aqui dentro, certo? Está pegando aqui dentro mesmo, então. Você vai pegar mais aqui, ó, e vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Fez mais uma, tipo uma, uma bolinha, aí deixa aqui do lado também, que aí é tempo que o gesso, ele está puxando mais um pouco. Aí você vem aqui e faz mais uma. Pronto. Depois que você faz essas três bolas, aí você vai chegar aqui, ó. Não precisa molhar, viu, pessoal? Não vai molhar, não. Aí aqui, você pega uma dessa aqui, ó. Está vendo como ela está cheia de... do gesso? Aí você vem aqui, ó, e coloca ela aqui embaixo, prendendo, ó, lá no fundo do buraco. Mostra o lado do fundo, tá? Aqui, ó. Está vendo aí? Prendeu lá no fundo do buraco. Aí você vai pegar outra, aqui, ó, do mesmo jeito. Está vendo como ela tem que ficar? Tem que ficar mole assim, ó. Se você pegar e colocar o gesso, ele fica duro, não vai prestar, não. Certo? Aí pegou aqui, ó, também, e joga aqui. Aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Prender lá, aqui por cima, pelas laterais, todinho. Certo? E por último, e por último, você coloca essa aqui da frente. Aqui, ó. Certo? Então, fez isso, aí, agora, você vai, já, já está tudo preso aqui por dentro. Então, quando você colocar a bucha que fizer o furo aqui, então, essa bucha, ela vai ficar presa 100% aqui, nessa, nessas partes aqui, dessa, desses cordãozinhos aqui, né? Está vendo aí, ó? Que isso aqui é uma fibra. Está vendo? Então, ela vai ficar presa aqui dentro, depois, quando você der o furo. Certo? Só que esse furo não pode ser dado longo. Aqui, ó. Você vem com o mesmo jeito, se sobrar, se não sobrar, você faz mais um pouco daquele mesmo jeito e você fecha. Aqui, ó. Está vendo aí? Vai ter que ter todo esse trabalho para fazer esse procedimento que eu estou mostrando a você, para, se for prender alguma coisa aí, no, na parede de gesso aí, que você tiver aí na sua casa, você vai ter que fazer isso aqui. Aí, você espera um pouco, deixa ela puxar, aqui. Quanto tempo você vai ter que esperar para poder fazer esse furo? Você já marcou daqui, já fez esse procedimento, aí você vem no outro, faz a mesma coisa e faz em todos onde estava marcado para colocar o armário, certo? Ou a sua televisão aí na parede. Fez tudo isso aqui, espera aí mais ou menos umas duas horas e aí você pode dar o furo em cima do gesso, certo? Então, aqui, ó, o gesso aqui já está secando, está vendo? Só que a gente não vai esperar duas horas, por quê? Porque eu já tinha feito, ó, esse mesmo serviço que a gente fez aqui, eu já tinha feito aqui, certo? Então, eu vou mostrar a você, agora eu vou dar um furo aqui com a furadeira e eu vou mostrar para vocês que vai ter mais dificuldade para a broca entrar nessa parte aqui onde está com essa fibra do que se estivesse só no broco livre, certo? aqui, vamos lá falar para vocês aí o que é que você vai usar para fazer essa fibra que a gente usou, para fazer essa fibra aqui, certo? É simples, se você não encontrar aí na sua cidade a fibra que usa para prender o broco de gesso e fazer esse serviço aqui, então você vai no mercado aí e compra dessa corda aqui, certo? Você compra dessa corda, não pode ser corda de nalho, tem que ser corda de fibra, certo? Dessa fibra aqui, aí o que é que você vai fazer é tipo uma palha, né? Você vai cortar os pedaços desse tamanho ou pouco maior que esse e vai soltar aqui, certo? Você vai soltar aqui, isso aqui usa depois, vamos mostrar só essa parte aqui, aqui, você vai desenrolar ela, vendo aí? E aí você vai conseguir essa fibra aqui, aí, está vendo? Então não precisa ficar preocupado se na sua cidade não tiver a fibra ou se você não souber o nome e tudo mais. Isso aqui o pessoal que trabalha com gesso conhece como bucha, né? É bucha de sisal. Mas você consegue essa bucha aqui tirando parte da corda, certo? Agora eu vou mostrar para você como é que faz um furo. Aqui, ó. Já está. A gente já tinha feito antes esse mesmo procedimento aqui. A gente já tinha feito aqui. Você veja que a máquina agora ela vai ter dificuldade de entrar aqui, nessa parte, certo? Aqui, ó. Viu aí? Então, uma bucha você consegue colocar aqui dessa bucha aqui, por exemplo, você coloca essa bucha aqui e depois que você depois que você colocar o parafuso depois que colocar o parafuso aqui nunca que isso aqui se arranque mais da parede. Certo? Então, se você fizer esse procedimento aqui, claro que quando você colocar o armário, você vai marcar o lugar e depois que você fizer esse procedimento que eu mostrei aqui, certo? Aí você coloca o armário novamente no lugar e remarca que é para poder fazer os furos. Então, fez o furo, colocou a bucha aqui, esse furo aqui, ele suporta mais de 50 quilos cada um desse aí, com certeza. Certo? Então, vamos dar acabamento aqui. Você está vendo que aqui ele ficou para ficar lisinho assim, ó. Você está vendo que aqui ficou meio alto, né? Então, depois que você vê que já puxou, o gesso ele já puxou, já está mais firme, aí você vem aqui com a espátula e passa aqui em cima assim, ó. Sempre passando a meia espátula aqui em cima da parede, do gesso já firme e metade da espátula em cima da parte onde você cortou. porque aí não tem como a espátula virar e afundar aqui o lugar novamente. Certo? Então, aqui, ó. Tá aí. Fica igual e seguro. Certo? Se você fizer isso aqui, em todo o lugar onde você for prender alguma coisa na sua parede de gesso, pode fazer esse procedimento aqui que é 100% seguro. Certo? lembrando também, se você for colocar um armador de rede ou outra coisa aí que vai pegar mais peso, certo? Então, você vai ter que fazer um furo maior e aí fazer esse mesmo procedimento que eu fiz, só que já vai chubar com o armador já no lugar. Certo? Você vai colocando essa agulha e já vai deixando o armador ali no lugar. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer coisa que você quiser fazer na parede de gesso você consegue se usar isso aí que eu mostrei, esse passo a passo. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha com os amigos aí, com o pessoal, porque se ajudou você aí, com certeza vai ajudar outras pessoas e seus amigos também. Tá bom? E depois aí, mais pra frente, eu mostro pra você como é que você vai conseguir fazer o gesso. em outra oportunidade aí, porque o pessoal aí faz um gesso quando tá subindo a escada, quando chega lá em cima o gesso já tá, já tem pedra e ficado, né? E tem aí também a a manha de como fazer isso, vamos dizer assim, de você fazer e ele demorar mais, assim, muito mais tempo do que se você deixar ele duro e já ir fazendo subindo a escada aí, não chegar lá em cima ele já tá duro e isso aí eu vejo o pessoal fazendo direto, né? Comprar dois quilos de dito pra fechar um furo aí, muitas vezes não consegue. Beleza? Então é isso aí em outro vídeo aí, quando a gente tiver dentro de outra obra aí, eu mostro pra vocês. valeu, fica na paz. Bom pessoal, voltando aqui pra dar mais uma orientação a você, quando você fizer isso aqui não fure logo não, certo? Espere pelo menos aí umas duas horas depois que é... quando for fazer não tente furar logo, certo? Por quê? Porque essa fibra ela pode enrolar na broca e aí vai destruir, acabar com o serviço que você já tinha feito e vai terminar, pode também acontecer um acidente aí a sua, a furadeira ela vai enrolar tudo com essa fibra e aí você pode se acidentar. Beleza? Só faça o furo duas horas, três horas depois. Como a gente fez aqui essa parte de baixo já estava pronta, já fazia tempo.